Música Diferenciando um rédea acordado, cá, te digiram na comunidade Taca fogo naquele do cannabis pra climatizar E ela se impressiona com os artefatos, traz o drink, o canque de qualidade Glória morena, pleno homenagem, se elas que a aventura vence a aventura Se os maluqueira comba de Royal Salud, ralo, galo, climato Desvio que a globa perversa jogando o bumbum Vejo suporta, tanta cardíaca, cinco pelada pra cada um Que essas bandidas tá virando vinte, bico sujo, pós aí, dá um zoom Mas aí, quem do morar pra esses bico? E essas gang sofisticadas, as apariga chique Só jogador raro e caro, e elas admitem Que antes era moceno, hoje é pão neto as atrizes E se afia ao ligar, já quebrei o chip E essas gang sofisticadas, as apariga chique Só jogador raro e caro, e elas admitem Que antes era moceno, hoje é pão neto as atrizes E se afia ao ligar, já quebrei o chip Diferenciando um head acordado, cat, de girão na comunidade Taca fogo naquele do cannabis pra climatizar E ela se impressiona com os atepados, traje o drink, o canque de qualidade Glória morena, clima homenagem, se elas que a aventura vence a aventura Os maluqueira comba de Royal Salu, ralo da lua o climato Diziam que as loba perversas jogando o bumbum Vejo os foda cantar, caro de arco, cinco pelada pra cada um Que essa bandida tá virando vinto Bico sujo, pós aí dá um zoom Mas aí, quem do morar pra esses bico? E essas gang sofisticadas, as apariga chique Só jogador raro e caro, e elas admitem Que antes era moceno, hoje é pão neto as atrizes E se afia ao ligar, já quebrei o chip E essas gang sofisticadas, as apariga chique Só jogador raro e caro, e elas admitem Que antes era moceno, hoje é pão neto as atrizes E se afia ao ligar, já quebrei o chip E se afia ao ligar, já quebrei o chip E se afia ao ligar, já quebrei o chip E se afia ao ligar, já quebrei o chip E se afia ao ligar, já quebrei o chip E se afia ao ligar, já quebrei o chip E se afia ao ligar, já quebrei o chip E se afia ao ligar, já quebrei o chip E se afia ao ligar, já quebrei o chip E se afia ao ligar, já quebrei o chip E se afia ao ligar, já quebrei o chip Obrigado.